Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai pedir a sua carteirinha de estudante digital num passo a passo simples e muito fácil. Fica aí que eu vou te mostrar. Eu sou o Guilherme Max e vou te ajudar a utilizar o site para você pedir a sua carteirinha de estudante digital e se você acha melhor ter a carteirinha física, tem um outro site aqui no canal eu deixei na descrição e também aqui em cima no card para você clicar caso você queira a carteirinha física. Para pedir a carteirinha digital você vai precisar clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição você vai abrir nessa tela, de cara você vai ver que a validade da carteirinha é até 31 de março de 2023. As carteirinhas sempre tem a validade até 31 de março do ano seguinte. Logo abaixo já tem um botão para você pedir a sua carteirinha. Mas calma, você precisa ficar ciente que você ou seu filho precisam estar matriculados em educação infantil, fundamental, médio, EJA, superior, tecnólogo, mestrado, doutorado, pode ser presencial ou EAD. É muito importante você saber que essa carteirinha não é válida para utilizar no transporte de forma alguma. Eu sei que os bilhetes são parecidos, mas essa não vale para transporte. Logo abaixo ele diz que você tem direito a entrada em cinema, eventos esportivos, culturais em todo o Brasil. Logo abaixo tem um botão já para você clicar e também uma oportunidade para você com desconto de R$39,90 por R$29,90. Assim que você clicar no botão ele vai direto para a página de pagamento. Você vai preencher todos os seus dados, escolher a forma de pagamento, lembrando que cartão de crédito e PIX, o pagamento é liberado na hora. Após isso você vai receber um e-mail de confirmação de pagamento e também as orientações para você enviar os documentos lá do e-mail. Primeiro você vai precisar de uma foto, um documento de identificação, documento de identificação pode ser RG, CNH ou passaporte e um comprovante de matrícula recente. Que precisa ter no final desse documento a data de emissão do documento, tá bom? Feito isso é só você aguardar até 7 dias para receber o link da carteirinha no seu e-mail. Mas a maioria das pessoas já estão recebendo em 48 horas ou até menos que isso. Na parte de cima da tela desse site aqui tem um e-mail de suporte também, um WhatsApp caso você queira utilizar futuramente. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para eu trazer mais conteúdo para você por aqui. Eu sou o Guilherme Max e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri